Oi gente, tudo bom? Não se assustem, tá? Eu sei que eu estou assustando vocês, mas hoje eu tô aqui com a pele linda, maravilhosa, pra não dizer o contrário, mas eu estou sem maquiagem porque hoje a resenha vai ser sobre base, então não poderia chegar aqui já com toda a pele feita, tudo bonitinho, né? Então eu quero mostrar pra vocês desde o início, então hoje vamos falar das bases, né? Que é a base da Pausa para Feminices, pra Bruna Tavares, né? E a Tracta, que ambas são fabricadas na mesma fábrica, na mesma fábrica. E por isso tem muita gente em dúvida pra saber se as duas se parecem, são iguais, se não são, e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá conferir, vem comigo! Então vamos lá começar a falar, né? Das bases, ignora esse cabelo que ele está lindo, maravilhoso, tentei dar um truque aqui, mas não adiantou muita coisa, tá bom? Mas o foco hoje é a base. Então vamos lá, eu vou aplicar do lado a base da Tracta e do outro, Pausa para Feminices, pra depois a gente começar a falar um pouquinho delas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aplicar o da Tracta com o pincel esse aqui, oval, da Macrylan. Tracta com o pincel esse aqui, oval, da Macrylan. Vocês estão vendo que é o lado da Tracta. Vamos começar a falar. Um lado, uma coisa que eu percebi, as duas vêm com vitamina E, tá? Essa aqui é alta cobertura, oil free e secagem rápida, é a proposta delas, tá? E a da Posa para Feminices também é a mesma coisa, tem vitamina E, tem a cobertura alta e tudo. Vou botar aqui uma gotinha, ó. E vou aplicar com outro pincel, vou aplicar até com o da Posa para Feminices, pra Maria Margarida. E vou aplicar aqui no outro lado. Ó, a minha base da Tracta. Ela é o número 06, tá? 06, Andresa? Não, desculpa, 05. E também a da Posa para Feminices é a 05. Eu não sei se aí no vídeo vocês vão estar achando que tá mais claro, tá mais escuro. Mas a da Posa, ó, a da Tracta, ela fica uma besteirinha mais escura na minha pele. Bestirinha mesmo, nada que a iluminação, quando a gente for fazer com corretivo, não melhore. E a da Posa para Feminices, eu percebo que ela fica o meu tom exato, sem tirar nem pôr, tá? Então vamos lá. Quesito cheiro, a da Posa para Feminices, eu tô muito preparada. A da Posa para Feminices, ela tem um cheirinho assim que parece um pouco de cera. Ela tem um cheirinho leve, mas um cheiro assim mais forte de cera, eu sinto quando eu aplico essa aqui. Já da Posa para Feminices, eu já sinto um cheirinho mais agradável, como se eu estivesse passando um hidratante no rosto. Em relação à cobertura, todas as duas, a promessa é ter cobertura alta. E realmente é isso que elas prometem. Porém, eu não sei se vocês conseguem ver, a da Tracta, ela realmente é reboco. Ela deixa o rosto rebocado de boneco de cera. Você vê, ó, que você não consegue enxergar nenhum brilho na minha pele. E olha que quem me conhece sabe que minha pele é extremamente oleosa. Então ela fica assim, bem sequinha, ó. Não sei se eu ia dar pra ver. Bem repuxado mesmo, eu sinto ela. Já da Posa para Feminices, mesmo ela sendo mate, ela não fica com esse aspecto de boneco de cera. Ela fica com um glow bonito assim na pele, ó. Tá vendo? Um visto, tá parecendo até que eu coloquei um pouquinho de iluminador aqui na bochecha. Mas não, é realmente a proposta dela. É deixar um acabamento mate, porém com essa cara assim, um glow bonito. De que a pele é assim, maravilhosa, tá? Eu, minha pele até tá seca, né, porque estamos no inverno e, consequentemente, ela fica um pouco mais seca, mas a minha pele é extremamente oleosa. Então, ó, esse lado eu tô com a Posa para Feminices. E esse lado eu tô com a da Tracta, tá? O que eu percebo? As duas têm um tempo de secagem quase igual. Ó, apesar que a da Tracta eu já sinto que ela já tá um pouquinho mais sequinha na minha pele do que a da Posa para Feminices. Ó, tá vendo? Então, recapitulando. As duas têm um acabamento excelente, tá? Agora sim, a da Posa para Feminices eu consigo usar ela durante o dia. Tranquilo, a Tracta já fica um incômodo pra usar ela durante o dia, justamente por ela ficar com esse, com esse, é, repuxante pra um efeito assim que eu sei que exige um pouquinho mais de cobertura. Eu vou pra ela. Então vamos lá. Vamos fazer o teste agora da transferência. Todas as bases transferem, tá? Isso aí não tem nem como eu dizer o contrário, porque qualquer marca que diz que a base não transfere, tá mentindo, porque sempre transferem. Até porque é um produto que a gente tá aplicando no rosto, né, gente? Então não tem como não transferir. Então vamos lá. Eu dei um tempinho aqui, né, pra gente ver. Ó. Eu tô com um pedaço de papel aqui, vou até arrancar aqui porque eu sujei um pouco. Papel toalha normal. E aí eu vou pegar um lado e vou passar aqui do lado da Tracta, ó. E aí eu tô com um pedaço de papel, né, pra gente ver que eu não tô arrastando. Eu só tô... Olha só. Eu sinto que ela já transfere um pouco mais. Agora vamos ver. Vou pegar aqui o outro lado, ó, que tá sem nada. E vou aplicar aqui do outro lado da Pausa pra Feminicis, ó. Ó. Comparando... Vou até botar aqui, ó. Esse lado aqui foi a Pausa pra Feminicis. E aqui em cima foi a da Tracta, ó. Tá vendo? Comparando as duas, então, assim, a da Pausa eu senti que foi um pouco menos do que a da Tracta. Mas... É... Tom palha-palha pra mim, Minicis, é que na questão de foto com flash, acabou. Assim que a base chegou, eu fiz questão de testar pra ver se era meu tom mesmo. E aí eu coloquei nessa região daqui, do queixo, né, pra cima. Acho que mais ou menos até aqui. Vou deixar uma foto que eu tirei na hora. Com flash e sem o flash. Pra vocês verem. E realmente, com flash, ela estourou muito, 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 muito mesmo. E já na Tracta eu não consigo ver isso. Eu... Vários eventos que eu já fui com a da Tracta, tirei foto com flash e ela não estourou. Já a da Pausa... Até minhas amigas ficaram um pouco chocadas de ver como a da Pausa estourou. Eu vou fazer outro teste, que é a questão, né, se ela é resistente à água. Que isso é muito interessante. Que esse teste eu amei ver com a Joyce. Joyce Kitamura, que ela é a rainha desses testes à água. Então eu vou fazer aqui pra vocês, pra gente ver se realmente ela vai escorrer, se não vai, se ela vai durar. Então vamos lá. Eu vou aplicar aqui, que eu tô sem água termal. Então eu vou aplicar um borrifador mesmo com água. E vou dar umas borrifadas em todo o rosto, pra gente ver se ela escorre ou não. Vamos lá. Gente, ainda bem que eu tô com a toalha aqui embaixo, pra poder proteger. Vamos lá. Ó. Não sei se aí tá dando pra ver. Eu vou tentar dar uma borrifada a mais aqui, ó. Vamos lá. Ó. Minha mão tá suja, eu vou ver esse lado aqui. Pronto. Meus dedos estão limpos, ó. Então vamos lá. Eu vou aplicar aqui. Esses dois dedos eu apliquei aqui da Tracta. Saiu uma besteirinha. Besteirinha mesmo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. E aí eu vou pegar aqui, esses dois dedoszinhos, ó. Que tão limpos, porque os outros dois tão sujos, tá? E vou aplicar aqui. No da Pausa. Gente. Ó. Quase nada. Não sei se aí vai dar pra ver. Tá vendo? Olha só. Esse aqui foi o da Tracta. E esse aqui foi o da Pausa, pra Feminis. Aparentemente, não transferiu quase nada. Gostei. Todo mundo tá com esse medo de saber, né? Se realmente elas são idênticas. Na minha opinião, elas não são idênticas. Elas têm um preço praticamente igual. A da Pausa, pra Feminis, custa R$35,90. E a da Tracta, você varia. Tem gente que eu já vi de R$29,90. Já vi de R$32, já vi de R$30. Então tá variando muito. Mas a faixa de preço tá ótimo. A quantidade, 40 gramas. Todas duas. Mesmo que embalagem, hein? Seria diferente. Apesar que a embalagem da Pausa, pra Feminis, eu não posso nem falar, né? Porque é muito lindo, gente. Essa sereia ser de acordo com o tom que você escolher. Então tipo, se você for mais escura que eu, a sereia vai ser mais escura no potinho. Então eu achei, assim, uma jogada de marketing dela perfeita. Porque essa embalagem, com certeza, se eu não conhecesse e visse em alguma prateleira, ele ia querer comprar só pela embalagem. Então, assim, a da Tracta também é uma embalagem simples, né? Normalzinha, assim. Aparentemente, ela parece ter pouco produto. Rende também uma legal. Mas eu acho que a da Pausa, pra Feminis, ainda rende muito mais. Mas aí, ó. Vou chegar aqui pra vocês verem um lado, ó. E o outro lado. Apesar que aqui ainda tá um pouco molhado, porque eu acabei de fazer o teste. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha meio louca. Se você gostou, clica no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal. E deixa nos comentários se você tem a da Pausa, a da Feminis, ou a da Tracta, ou o que você achou das duas. E aí a gente vai trocar umas ideias pelos comentários, tá bom? Então é isso. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau!